RICARDINHO 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 Vem cá, RICARDINHO Traz o rugido do leão, que ele voltou aqui pra mim. Olha aí meu amigo, cadê? Aqui ó, no barbosa, no barbosa, no barbosa. Aqui meu amigo. Tá tudo bem mano contigo? Tá tudo certo? Leão chegou com uma sacola de perfume, meu amigo, Se eu te contar que aqui tá... Rapaz, tá só perfume, vem cá meu povo, quer que? Quero agradecer a você, porque você me dá a honra da sua audiência. Fica comigo das 10 às 11, aguentando esse cara enjoado. Muitas das vezes grita aqui, se revolta, Mas é tudo isso pra exigir o seu direito, meu povo. Você precisa ter voz. E aqui no programa na mira a gente fala a verdade E dá a voz pro povo, que realmente passa as dificuldades, né? Enfrenta tudo isso que tá acontecendo aqui no estado do Amazonas. Minha diretora, tem denúncia no WhatsApp? Temos, então é pra lá que a gente... Vem cá Leão, vem cá, o Leão perdeu a prática. Coloca aí pra gente. Venham aqui... Venham aqui denunciar que aqui no bairro Nova Conquista, na rua Barra do Bugli, Mais conhecida como Barcelos, Que a situação de assalto está demais. Bandidos acham de assaltar no horário de meio-dia e meia. Que horas? Meio-dia e meia. Em que os alunos estão indo pra aula. Semana passada roubaram uma senhora e levaram todos os pertences dela. Então venho pedir que passe pelo menos uma viatura da polícia por aqui. Uma das coisas que a gente sempre manifesta aqui no programa na mira, E que eu sempre vejo, é que na porta das escolas, né? Muitas das vezes tem policiais ali que fazem essa incursão, né? Pelas escolas públicas aqui do Amazonas, que realmente, realmente não é só aí, né? Se você vai fazer ali, meu povo, se você vai fazer ali, né? Se você vai colocar policiais militares, dá pra dar uma rondinha ali, meu povo. Dá pra gastar um pauzinho de gasolina, né? Só pra fazer ali a ronda lá, próximo das ruas que dão acesso às escolas públicas. Esses camaradas tão assaltando meio dia e meia, meu povo. Debaixo daquele sol, que situação. Se ele pega um cabra enjoado, que já tá passando a manhã toda reclamando daquilo que tá acontecendo. Porque tá andando na rua. O fim desse bandido aí vai ser outro. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que a população vai concordar, né? Claro. Dois assaltantes foram linchados ontem à noite no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. A dupla cometia roubos na região quando foi perseguida e morta pela população. Quem traz as informações? Quem traz, Leão? Caçador de Almas, Valdir Adriano, na tela do Namir. Esse caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira, aqui no bairro Monte das Oliveiras, que fica na zona norte de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, os criminosos estavam cometendo assaltos em várias ruas aqui do bairro quando tentaram empreender fuga aqui por esta rua, que ainda não tem nome. Inclusive, está sem asfalto. Quando chegou aqui, no cruzamento da rua 25 com a rua Coletora Norte-Sul, que também fica no Monte das Oliveiras, fica próximo, inclusive, ao Conjunto Cidadão 12, eles tentaram fugir pra dentro deste terreno que pertence a uma empresa. Eles subiram uma espécie de grade e invadiram essa área do terreno. Lá dentro, eles foram perseguidos por justiceiros, um grupo de pelo menos 30 homens. Mas entre esses 30, 5 seriam os principais responsáveis pela morte desses dois homens, que até o momento estão sem identificação. Eles pularam o muro e algumas pessoas conseguiram pular o muro e pegar ele. E foi quando muitas pessoas se afastaram, porque não queriam estar ali naquela cena de flagrante. Como é que foi mais ou menos? Houve muito grito lá pra dentro? Houve, porque onde mataram eles era muito mais longe. Então, tipo, a gente ficou vendo de longe e todo mundo foi se saindo, né? Inclusive, há marcas de violência com que esses homens foram mortos. Pedradas, pauladas e até tiros. O fato é que os dois homens tinham acabado de cometer assaltos na região e os próprios justiceiros aqui do bairro foi quem pôram fim à vida do crime desses dois bandidos, que até o momento estão sem identificação lá no Instituto Médico Legal, que fica na Zona Norte de Manaus. Os populares falaram conosco, estão bastante receosos ao passar detalhes sobre esse crime, mas, ao mesmo tempo, estão aliviados porque mais dois bandidos estão fora de circulação aqui no Monte das Oliveiras. Volto com você ao estúdio. Rapaz... Ficadinho, cadê aquele áudio? Eu tô passado, ó. Eu tô passado com isso aí, minha gente. Que situação, meu povo. Mas isso aí é o reflexo do que tá acontecendo nas ruas de Manaus. Isso daqui não dá nem pra chamar... Deixa aí, Gesiel! Para aí, para aí! Para aí, para aí, Gesiel! Para! Para, Gesiel! Isso aqui dá nem pra chamar de rua, né? O camaradinho já foi na rua com o cruzamento com a outra rua. Que rua isso aqui, minha gente? Né? Que rua isso aí? Isso atrapalhou a fuga dos bandidos. Os bandidos poderiam estar vivos. Que coisa maravilhosa, iam estar vivos. Mas olha o que acontece aí, né? Com certeza, agora, né? Muita gente que tá aí que gosta de roubar, bater carteira, roubar os outros, vai pensar antes de fazer alguma besteira. Porque a população do Monte das Oliveiras, olha o que fez aí, ó. É dessa maneira que os caboclo estão resolvendo a situação lá. E olha só, meu povo! Um corpo foi encontrado lá no bairro do Tarumã, minha gente. E ali, né, parece que foi mais uma cena de execução. Quem traz informações é o Vanderlei Modesto, na tela do Namira. O homem foi encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui na Avenida do Turismo, bem próximo a um posto de gasolina. Essa avenida dá acesso ao Tarumã, o antigo balneário do Tarumã. O IML acaba de chegar e a gente pode observar que o corpo já está em um estado de decomposição. A informação que nós temos é que o homem deve ter quarenta e poucos anos, está com as cuecas, a cueca baixada, estava com as mãos amarradas, com a corda no pescoço. O IML acaba de chegar, a perícia técnica também está aqui, toda a imprensa. E a gente está mostrando para você, aqui no programa Namira, essa situação do corpo de um homem encontrado aqui nas proximidades da Avenida do Turismo, aqui no Tarumã. Olha só, gente. Os peritos do IML estão fazendo aí o exame. Você trabalha aqui perto? Trabalho. Você conhecia esse homem? Não, não. Não, né? Está só curioso, né? Estou só olhando de leve mesmo. Está certo, olha só. Aqui está. Gente, o mau cheiro, ou seja, é insuportável aqui. O corpo já está em estado de decomposição. A perita criminal não quis gravar a entrevista. A informação que ela deu foi que o cidadão foi jogado aqui nessa vala e que está com aproximadamente quatro dias que foi jogado aqui. Está em estado de decomposição e as imagens são de Vinicius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Namira. Mostra o sapato. Ei! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Isso daqui foi agora de manhã, minha gente. Foi agora há pouco, né? Por essa manhã, pela manhã ainda, antes de Vanderlei ir lá para o Ministério Público que ele foi cobrir essa situação. Minha gente, já falei para você que o Tarumã está virando cemitério de bandido. Os camaradas matam, os camaradas largam por lá. Deixa para lá. E aí quem mora por lá, meu amigo, fica com aquele forte odor e tem que se contentar em ver as pessoas. Daqui a pouco o pessoal vai estar passando lá na Avenida do Turismo. Tudo vai achar normal o camarada jogar no chão e não vai nem dar importância. É desse jeito que as coisas estão acontecendo. Traz para mim aqui. Denúncia no WhatsApp, Leão. Vamos lá. O povo está mordido, minha gente. Bom dia. No Conjunto Viver Melhor 2, da segunda etapa, não é diferente do Monte Oreb. Quem dita as regras aqui é os traficantes também. Não podemos sair e deixar o apartamento sozinho que os ladrões entram e roubam o que bem entendem e ninguém pode fazer nada. A polícia só passa nas ruas principais e nada mais. Aí muita gente diz assim, ah, não, o Luiz está inventando história. Isso tudo aí é invenção para dar audiência para o programa. Meu povo, tem uma coisa que a gente trabalha aqui e não é com mentira, mas com verdade. É por isso que a gente dá a chance da população falar e denunciar, porque é para justamente mostrar o que está acontecendo nas ruas e nos bairros de Manaus e de todo o estado do Amazonas. Está sendo 10h59, meu povo. Minha diretora, tem mais um? Não? É, meu povo. Nós vamos terminando o programa desta quinta-feira e eu quero agradecer a sua audiência, você que está comigo desde as 10h da manhã até as 11h. Agora aqui, quero mandar um abraço para a zona norte, sul, leste e oeste de Manaus e todo o povo que me acompanhou aí pelo Facebook. Um grande abraço para minha amiga Vanessa Freitas, lá do bairro da Paz. Um cheiro, minha amiga. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Agora eu quero chamar a minha querida amiga Patrícia de Paula, que está linda de preto. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu querido. Gente, não sai daí, não. Quem estava assistindo aí o Namira, pelo amor de Deus, fique aí para assistir agora também, não é, Luiz? Tá certo. Tchau, tchau. Bom programa, minha amiga.